Bom dia! Vamos lá, gente. Hoje é segunda-feira, né? Dia de alegria. Vocês estão bem? A tia tá bem, graças a Deus, né? Tudo isso já tá passando, esse vírus vai pra bem longe pra gente voltar às nossas atividades na escola, certo? Pegando o livro, módulo 2, história, página 180, que a tia vai dizer o que você vai fazer, certo? Nós vamos falar sobre ontem, hoje e amanhã, né? Quando queremos falar sobre a passagem de um dia para o outro, usamos os termos ontem, hoje e amanhã. O ontem se refere ao passado, que já passou. Hoje se refere ao presente, agora. E o amanhã refere-se ao futuro. Amanhã ainda vai acontecer. Observe as fotografias. Ontem eu terminei de estudar toda a matéria para a prova, ele diz. Ontem eu terminei de estudar toda a matéria para a prova. Aí ela diz, hoje eu preciso guardar meus brinquedos, pois eles estão espalhados pelo meu quarto. Aí ela falou, estou ansiosa porque amanhã será a final do campeonato de futebol. Amanhã. Ela já está pensando no amanhã. E aí eu pergunto para vocês. É importante que os momentos do nosso dia sejam bem aproveitados, não é isso? Podemos fazer isso cumprindo as nossas tarefas e dedicando nosso tempo para os nossos familiares e amigos, né? Ontem, o que foi que a tia fez ontem? Ontem foi domingo. A tia ficou em casa, né? A tia foi ao supermercado. Ontem eu fiz várias atividades. Ontem. Hoje. Hoje eu estou aqui gravando a aula para vocês, né? Dando essa aula online para vocês. E amanhã. Amanhã é outro dia. Amanhã a tia vai fazer acordar cedo, vai dar aula novamente para vocês e fazer outras atividades. Mas tudo isso que eu faço, gente, o ontem, o hoje, o amanhã, eu faço, eu me dedico muito, entendeu? Eu faço com amor, com dedicação. A gente tem que fazer as coisas com amor, né? Com dedicação, com respeito, né? E o que é que você vai fazer? Deixa a tia pegar aqui. Você vai fazer o quê? Ontem, hoje, amanhã. Foi essa página 180, porque a tia só deu uma lida, porque acabou, né? O conteúdo de história. E nós estamos revisando, porque vai vir as provas. Então, em uma folha de ofício, você vai fazer desenhos das atividades que você realizou ontem, que você fez hoje e que você fará amanhã. Você vai fazer desenhos e escrever ontem, assisti televisão, hoje, estudei, amanhã, certo? Você vai fazer os desenhos na folha de ofício, bem bonito, tá certo? E guardar, porque quando a gente voltar, nós iremos fazer tudo. Quando a gente voltar, a gente vai fazer toda aquela revisão. Essas atividades de folha que vocês estão fazendo, eu vou querer pra eu corrigir. Tudo valendo pontinho, entendeu? É ponto pra vocês. E fique com Deus e até a próxima aula. Beijo!